Tio Sonnen, que presta serviços tanto para a PFL quanto para o Bellator nos Estados Unidos, cravou que, um, o Bellator jamais fez proposta por Francis enganou, e dois, o Predador vai sim lutar na PFL. É bem verdade que no passado já vimos o tio Sonnen dando algumas barrigadas, notícias falsas no jargão jornalístico, mas o que ele disse agora vai ao encontro de tudo o que disse o presidente do One Championship. Eu disse aqui no canal, o chatrice Tio Tong sentou para conversar por três horas com o enganou no último sábado e a moral da história foi, não houve acerto porque ele já estava fechado com outro evento. E se não é o UFC, Bellator, Bare Knuckle ou One, só pode ser a PFL. Esse evento, aliás, parece que tem dinheiro infinito, porque estaria próximo de garantir a aquisição do Bellator, então o enganou chegaria para reforçar e muito o plantel. Mas enquanto o negócio com o Bellator não sai, a pergunta que paira no ar é, com quem diabos Francis vai lutar na PFL? Vocês sabem que é necessário um par para dançar e só vale a pena pagar milhões para o cara se a luta empolgar e o público decidir pagar para ver. Lembrem-se que a PFL passa na ESPN Plus nos Estados Unidos e eles vão entrar no modelo de pay-per-view ainda esse ano. Claro, quando o enganou for escalado, a empresa vai jogar na direção do público tudo o que tiver de melhor à disposição para justificar o investimento. Por exemplo, o enganou na luta principal e a estreia do Jake Paul no MMA de Colman Event. A garotadinha americana certamente sintonizaria. Só que volto à minha pergunta original, com quem diabos enganou vai lutar? O atual campeão dos pesados é o croata Antidelija, ótimo lutador, 23-2 no MMA. Mas quantas fotos o Antidelija tira no principal shopping de seu país natal, a Croácia? Eu aposto que o André Azevedo tira mais foto com o brasileiro do que o Antidelija por lá. Tem o Bruno Capelosa, outro excelente lutador, campeão do torneio anterior. Mas se a gente olhar para toda a divisão, em relação a nome, notoriedade no meio do MMA, é um negócio assustador. É papo do nome mais conhecido entre todos os pesos pesados por lá, ser do César Mutante, que no UFC lutou até como meio médio. E não tô brincando. Pessoal, ninguém vai botar o enganou para lutar com o Antidelija numa luta principal esperando o retorno milionário. Essa é praticamente a definição de rasgar dinheiro. Enganou precisa lutar com alguém que tenha a mínima chance de vencê-lo, para dar algum tipo de emoção, e esse nome ser mundialmente conhecido. Vejamos então qual o peso pesado mundialmente conhecido a PFL poderia trazer para essa estreia. Júnior Cigano e Alistair Overeem estão sem contratos. Ambos preenchem essa lacuna, mas ambos também já foram brutalmente nocauteados pelo enganou no UFC. E uma revanche não faz qualquer sentido. Como a compra do Bellator é algo demorado, se for sair do papel, também não dá para projetar Francis enganou versus Ryan Bader no momento. Fedor Emelianenko se aposentou, Krokop está com 50 anos. Obviamente o One Championship e o UFC não vão liberar ninguém para o rival. É nesse vácuo de candidatos que surge o nome de Fabrício Vaicavalo Verdun, que fez a sua última luta em maio de 2021, há relativamente pouco tempo, acabou de perder 12 quilos, botou o shape e fez o seguinte desafio no Twitter, abre aspas. Oi Francis, eu choquei o mundo quando bati o Fedor. Também bati o Caim Velasquez e virei campeão linear do UFC. Você tem muitos buracos no seu jogo. Vamos descobrir isso na PFL. Quanto a currículo, Fabrício dispensa qualquer apresentação. É um dos cinco melhores pesos pesados da história do esporte. Foi campeão linear e interino do UFC, bateu o Fedor Emelianenko, Caim Velasquez, Rodrigo Minotauro, Mark Hunt e Alistair Overem. É mundialmente conhecido, tem mais seguidores do que todos os outros candidatos em potencial, estava em contrato com a PFL até recentemente e está doido para voltar a lutar. Em relação a nome, currículo e notoriedade, dado o cenário, não vejo candidato mais gabaritado do que o Verdun, até porque é um desafio inédito. Sobre o casamento, não tenho muito o que dizer. Admiro a coragem do Fabrício, que receberia muito bem por isso. Teria a chance de se inserir novamente num evento global e sentir toda aquela adrenalina boa. E ainda por cima, estaria se colocando numa situação de alto risco, alta recompensa. Porque se ele dá um jeito de vencer, meu camarada, vira a lenda eterna do esporte. Mas com 45, quase 46 anos de idade, 9, quase 10 anos a mais, logo nessa faixa etária mais delicada para esporte de alto rendimento, é óbvio que Fabrício seria uma zebra colossal. Ele ter feito esse projetinho e chegado na melhor forma da sua vida, talvez, é uma excelente notícia. Aumentam as chances. E quais chances são essas? Pegar o Enganou de algum jeito, tentar botar para baixo, de preferência com single leg, ou até puxar para a guarda e tentar raspar, coisa que ele faz muito bem. Mas mesmo o adversário não sendo do ramo da luta agarrada, botar o Enganou 10, 12 quilos mais pesado e uma década mais jovem para baixo, certamente não é tarefa fácil. Verdun tem uma margem mínima, uma única brecha, uma única bola para fazer o gol. Vai precisar ter a estratégia perfeita e a noite perfeita. Se o Francis não tiver motivado com a saída do UFC, subestimá-lo, não treinar da maneira apropriada, claro, ajuda bastante. Verdun já teve nessa posição antes, foi zebra colossal contra o Fedor e também contra o Caim Velasquez. Pegou um no triângulo depois de levar o knockdown e o segundo numa guilhotina quando esse tentou entrar em queda. Prevaleceu nos momentos de maior pressão. Agora as estrelas se alinharam de novo. É improvável que ele consiga repetir os feitos a essa altura do campeonato, mas só consegue quem tenta. Ele ainda deu à PFL a ideia de fazer a luta no Brasil, na Arena do Grêmio, com a massa ao seu lado, recorde de público. A história do Roque Balboa também melhora um cadinho a situação. Gosto muito do Verdun, admiro a proposta, a coragem, mas preciso ser honesto aqui com vocês, acho que o Francis é favorito na proporção de 80-20. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre a possibilidade desse casamento? Faz sentido a minha linha de raciocínio ou estou completamente maluco? O Verdun é uma possibilidade real para o Francis enganou como eu estou enxergando no momento ou vocês acham que a PFL vai por outro caminho? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Se puder, por favor, clica na mãozinha positiva, deixa o seu like aí para a gente seguir caminhando aqui no YouTube e não percam a última resenha do canal, que foi sobre Henry Serrudo versus Aljamão Sterling, a luta principal desse sábado do UFC 288, em que eu emito a minha opinião, digo quem é favorito, eu estou achando que o Serrudo vai entrar no sal. Vocês clicam no link aqui do lado e conferem. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.